Certo rapaziada, hoje aqui no Anime Defenders eu vou chegar a falar pra vocês aqui tudo que vai vir no novo update, tá? Que eu tenho aqui disponível pra falar pra vocês sobre algumas perguntas que muitos fazem. Se o Ygris vai vir, o que que vai vir também de mapa, de raid, tá? E hoje eu vou falar tudo aqui, beleza? O update é pra ser no sábado, hoje no sábado, beleza? O próprio dono do jogo falou, beleza? Estou pondo na tela aí, traduzido já, pra vocês, tá? Ele falou que vai chegar no sábado, vai vir dois novos modos de história, de story mode, né? Mais dois mapos de story mode. Vai vir uma raid, aqui, né? Vai vir um portal e também um novo banner de summon, cara. Beleza? E mais algumas coisas ele falou ali, né? Mais mapas em breve, com novos inimigos também, beleza? E agora, o mais novo que ele mandou, tá? Eu acho que ele mandou só para youtubers, tá? Então eu acho que o S não tem essa imagem. Que é a imagem que você tá vendo na thumbnail, tá? A imagem do Ygris, é a imagem de ícone do jogo, do update 1. Que é o humano Ygris, tá? Que é o que fica, a estátua que fica aqui dentro da Zyde. E pelo visto, o homem vai ser um personagem, tá? Se o cara tá aqui no ícone do jogo, então, pô, o cara tem que ser um secreto, né? Não é possível que não seja, né? Beleza? Ele falou que vai vir em portal também, tá? A Zyde talvez seja do Ygris mesmo, beleza? O portal de outra Unite, tem o Frank também, né? Beleza? Mas talvez seja, beleza? Então é isso, mano. Olha esse ícone, que bonito esse ícone do Manu Ygris. Esse cara tá muito bonito mesmo. E sem enrolar nem nada, cara. Agora eu falei para você tudo que o dono do jogo falou, beleza? Esse trem aqui que ele mandou, ele mandou no bate-papo geral, no chat geral. Então foi publicamente mesmo, mas tem cinco dias já. Mas ele falou no começo da semana que ia dar o update no sábado, beleza? E aí agora, a gente já tem tudo que... A gente já sabe tudo que vai vir aí na mão dele aí, né? Beleza? Que ele falou para nós e também, principalmente, o hype aqui do Manu Ygris, cara. Então é isso, mano. Sem enrolar nem nada. Mandei o papo para vocês aqui, beleza? Então sim, Manu Ygris aí, pelo visto, vai ser o principal do update aí. Se o cara é o ícone do jogo, então, pelo amor de Deus, se não for o principal, beleza? Então é isso. E lembrando, o Manu é hype demais, tá? Se o Beiro já é, imagina o Ygris, né? Então é isso, rapaziada. É isso. E agora é só esperar o update aqui nesse sábado. Beleza? Eu estou gravando o sábado e vamos esperar essa updatezinha. Também vai vir no sábado.